Olá, colegas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal Sofia Andrade, Nel Academy & Beauty. Se ainda não subscreveste o canal, como assim? O canal de unhas mais completo de Portugal. Subscreve, carrega lá naquele sininho, igual a este que está a passar aqui. E aí fica sempre notificada de cada vez que eu publico ou agendo uma estreia de um vídeo aqui no meu, no teu canal Sofia Andrade, Nel Academy & Beauty. Hoje venho trazer o vídeo da discórdia. Porquê? Porque parece que abri toda uma caixa de Pandora. Isto chateia-me um bocado. Vamos lá perceber porquê. Então, num famoso grupo, o Cade Portugal, existem vários, houve uma menina que publicou lá que estava a ter problemas num trabalho de verniz de gel, porque as unhas saltavam nas pontas. Eu penso que era mais ou menos isto. Ou seja, havia ali algum problema ou de adesão ou algum problema que a própria cliente pode ter e nós às vezes não sabemos. Um problema hormonal, nova medicação, whatever. E então, vários colegas, claro, carinhosamente, a darem sugestões, utilizar aquele primer, fazer isto, fazer este procedimento. E eu, tal como as outras colegas todas, fui lá e comentei o seguinte. Até está aqui o comentário para vocês verem. Eu disse, boa tarde, cara colega, já não me recordo o nome. Num trabalho de verniz de gel, não necessita usar primer. Ou seja, é uma coisa inútil utilizar porque não faz parte daquele procedimento da preparação da unha para fazer um trabalho de verniz de gel. Todas as bases já têm no seu composto químico um pouco de primer. Logo aí, criaria uma incompatibilidade, não é? Então, eu fiz só este comentário e pus lá, pus-me ao dispor, para caso a colega tivesse alguma dúvida. Porque eu tenho uma academia há 10 anos no mercado, já faço unhas há, vai fazer já há 13 anos. Já fiz formação com muitas pessoas. Eu não sei tudo, claro que não. O que é que aconteceu? Abriu-se toda uma caixa de Pandora. Parecia que tínhamos sido invadidos por aquela nave alienígena, sabem, daquele filme de independência. Iamos ser todos exterminados. Parecia que eu é que era portadora da grande notícia. Malta, o mundo vai acabar amanhã, então fujam, vão para cima de uma montanha. É assim, lá porque a malta não sabe, coleguinhas, guris, e fui criticada. Onde é que vais tirar essa ideia? Onde é que foi tirar essa ideia de que não é preciso? E não sei o quê. Malta, apesar de uma pessoa ser formadora, eu estou sempre em constante formação também. E há muitos anos que eu faço este procedimento, há muitos anos que passo na minha academia. E quem fez formação comigo sabe. E quem puder, se possível, pode comentar aqui no canal. É isto que eu passo às minhas formandas. Porque, ah, não tenho que impor a minha opinião. Não é a minha opinião, malta. Eu não impus a minha opinião a ninguém. Eu apenas mencionei um facto. É uma coisa química que existe. É tal e qual como a reação que se dá quando vocês levam um gel a catalisar no forno. Eu posso ser da opinião que o gel não o catalisa no forno. Mas se ele não for lá, a reação química não se dá. Aqui é a mesma coisa. É uma questão de entenderem isto, ok? Não é estar a impor. É o que é. Assim como um verniz natural, um verniz de uma manicure simples, o verniz normal, seca ao ar, ele não precisa de ir ao forno. É uma opinião? Não. É um procedimento que existe. Muita gente fala que se saltarmos um passo da unha natural, da preparação da unha natural, vai acontecer um levantamento ou pode acontecer algum problema, aí estamos a saltar um passo. Não estamos a saltar um passo. Também colocam um primer quando vão fazer uma simples manicure. Não. Vocês preparam a unha, podem passar um bloquinho, limar a unha e depois passam base e verniz. Aqui é a mesma coisa. O verniz de gel não é uma unha artificial. O primer é utilizado para unhas artificiais. O que é uma unha artificial? Se calhar em algumas promoções deviam-vos passar isso. Ou então, marcas quando estão a vender, e eu própria tenho uma marca, e acham que eu estou a fazer isto em prol da minha marca. Não. Eu estou a dizer para vocês não utilizarem o produto. E estou a dizer porque é química. E isto que acontece. Isto é um processo químico. Portanto, eu também contra mim falo. Não é se eu quisesse vender? Não. Vamos usar até dois primers para ter a extra adesão. É inútil. O verniz de gel é um verniz de longa duração. Vários comentários depois a seguir. Ah, mas Sofia, o meu verniz de gel dura 5, 6 semanas. Um verniz de gel não é para durar 5, 6 semanas. Um verniz de gel tem que durar até 3 semanas. É um verniz de longa duração. O primers só é utilizado em unhas artificiais. O que é que são unhas artificiais? São unhas... É como... Aqui há uns anos tive uma formação, se é que acreditam, não é? Porque uma pessoa quando tem já algum nome no mercado e tem uma marca e não sei o quê, somos logo crucificados. Uma americana, Lisa Comfort, que foi ela que inventou, adaptou as brocas para as unhas artificiais, eu tive o privilégio de ter formação com essa senhora, nos disse, é Ou seja, colocarmos uma unha em cima de uma unha. E se nós fazemos no gel e no acrílico, ou no poligelo, nós estamos a colocar uma unha em cima de outra, ou às vezes até o correspondente de duas unhas em cima da nossa unha. Isso é uma unha artificial. Um verniz de gel não é um trabalho de unha artificial. Agora perguntam a vocês, ah, mas eu até uso, porque uso a base X e funciona até melhor. Já experimentou sem primer? Se calhar ainda não. Mas também lá está, há a tal situação. Isto é como tudo, colegas. Há géis de boa qualidade, há verniz gel de boa qualidade, há de má qualidade. A má qualidade será sempre má qualidade por mais primers que vocês tirem ou ponham. Se calhar nunca vai funcionar a mesma, coloquem um ou dois primers ou não coloquem nenhum. A base pode não ter a mesma qualidade e ponto. É o que acontece às vezes com marcas mais baratas. E isso pode acontecer. Lá está. Daí a diferença de preço. Se vocês comprarem um anel banhado a ouro, não é o mesmo valor que um anel que tem a ouro maciço. Estão-me a fazer entender, não estou. Pois. Vocês têm que ter vários fatores em consideração. Agora, os factos são factos. Há várias marcas no mercado, no mundo. Eu não conheço nem metade, se calhar. Conheço bastante, já representei algumas, já dei formação com várias marcas. E o que me foi passado foi isto. Não é preciso. Eu até fiz formação com um químico, um químico muito famoso, que é o Dog Shun, que nos passou esta informação também. Vocês têm livros dele à disposição na internet. Comprem os livros. Não seguem só pelo que uma mera pessoa está a dizer, uma pessoa aqui de um pequenino de Portugal. E perguntam vocês, então, afinal, para que serve um primer? Vamos lá. Passando a explicar um primer, e por norma eu costumo utilizar o primer sem ácido, que deixa aquela camada pegajosa, chamada sticky layer, vai permitir o quê? Vai fazer com que aumente as propriedades do produto que vocês vão colocar por cima, dando-lhe mais aderência. Porquê? Porque é uma camada mais grossa, e mais grossa tem mais tendência a levantar. E nós precisamos ali de um chão um pouco mais pegajoso para agarrar aquela construção, aquela unha artificial que nós estamos a colocar em cima da nossa unha natural. E por consequência, o que é que vai acontecer? Vai prevenir os levantamentos, não é? Por consequência, e vai também prevenir com que a nossa unha não fique contaminada com fungos, bactérias, aquelas situações que nós nunca queremos. É para isto que serve um primer. Mas, às vezes, nós somos portadores de certas informações que vocês não sabem e parece que acabam por nos culpar de andarem a fazer uma coisa errada há bastante tempo. Ok? Pode até não ser um procedimento errado, mas acaba por estar em utilizar um produto que é inútil nesse procedimento. É só isso que eu quero que fique bem claro, colegas. Comentem aqui, partilhem o vídeo, porque pode haver mais colegas com as mesmas dúvidas que vocês têm em relação a esta temática. Porque este trabalho, nós estamos sempre a fazê-lo. Muita gente faz ainda barniz de gel. Coleguinhas, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.